E aí, os jacuzzi estão de volta. Estão aí atrás, no meio da espitaia aí, ó. Aqui é assim, pessoal. Eles vão, eles voltam. Olha a manada. Eles não encheram o papo, agora voltaram. Que pena ter que vir pra quase dentro de casa. Olha aqui onde eu estou. E eles estão ali, ó. E aqui é o meu barraco aqui, ó. O meu barraco. Aí, eu estou sentadinha aqui, fazendo a leitura. Tomando meu café. E eles estão aí, ó. A volta. Dois. Jacuzzi. Não matem. Tratem dos bichos. Eles são do mato. No mato não está tendo frutos. E eles procuram onde tem. Eu pensava que era dois. Mas é uma manada. É uma manada. Bando. Sai lá, pessoal. Eu acho que eu fugi do colégio. Fugi não, pessoal. Queria pegar bem nítido pra vocês. Se eu sair daqui, quero fazer um vídeo só de jacô. Até que apareça um abençoado e coma. E come. Ali atrás tem mais. Atrás desse morão aí. Mas já tem outro cacho ali pra madurar. Tem até dois. Alguns eu mudei de posição. Alguns já estão fugindo. Ah, meu Deus. Derrubaram o cacho. E eu precisando de trabalhar. Jacu no meio do pitaial. Só pra quem gosta da natureza aí, ó. Se você, que está assistindo isso aí, tivesse aqui, você comeria? Não, não. Mas a banana não. O jacô. Eu comeria a banana. A natureza é linda, né? Pra quem gosta. Tem gente aí pensando, ah, eu armaria uma lá, a arapuca, e pegava esses bichos. Essas aves. Quando eu cheguei aqui, só tinha um jacô. Depois, apareceu mais um. E começaram a namorar. E a família foi crescendo. Eu não sabia que tinha tanto membro da família. É isso, pessoal. Tá gostando? Dá um joinha aí. Comenta. Compartilha. Pra mim, não precisar de... Parar um pouco esse canal. Que eu estou um pouco parada, porque não estou podendo... Eu estou saindo da ordem médica. Eu até parei um pouco com o canal. Mas isso aí é impossível não mostrar pra vocês. Eu vou dar uma parada. E vocês comentem, compartilhem aí. O que vocês acham? É porque lá no mato não tem. Tem gente que fala isso. Não é pra trazer pra casa. Mas eles... Acham. Aqui. Às vezes eu fico duas semanas sem vir. Quando eu venho... Às vezes eu trago duas, três bananinhas pra eu comer. Vou mostrar pra vocês. Eu não pego daquela ali, não. Aquela ali, ó. Às vezes eu pego pra fazer um bolo. Fazer um tal de bolinho de chuva. Que eu levei essa semana pra fazer bolinho de chuva pro colégio. Mas olha aqui. A minha eu trago assim. Essa é a minha banana. Pra não comer dois pássaros. Essa aqui, ela tá durinha. Porque eu conservo. Ela tá preta assim. Mas ela não está. Tem como. Eu vou mostrar pra vocês. Só pra mim poder comer. Olha só. Ela já tá assim. Porque eu tô três dias aqui com ela. Eu tirei ela da geladeira. Porque eu... Amazeno banana. Olha. Vocês já aprenderam? Eu ensinei lá como é que amazena banana. Desculpa se essas latas, café, essa coisa aí. Mas aqui, ó. É a palavra de Deus. Antes de eu ir para a labuta, eu leio a Bíblia Sagrada. Ah, não importa se ela tá assim, toda massacrada. Mas é porque eu carrego ela pra todo lado. E tem que ser uma de letra grande. Porque eu não enxergue. Caiu minha caneca ali. Meus remedinhos. Aqui, ó. De letra grande. Eu gosto de ler salmo. Olha aí. Tamanho das letras. Quem não enxerga pra ler, quem não lê a Bíblia, é porque não quer ler. Entendeu? Lê aqui, ó, pra você, ó. Esse versículo aí, ó. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Salmo. 119, 50 e 7. Esse pássaro aí... É o maior imitador de todos os pássaros. Eu não sei como se conhece aí na sua região. Aqui eu conheço como Cagacebo. Sempre que sai um casal, chega outro. Açaíra. Todos querem comer. Cagacebo. Tem mais querendo chegar ali. Tem um ali que eu não sei nem o nome. Tchau. Cagacebo. Obrigado. Esse é o famoso guacho. Vamos encerrar esse vídeo aí, pessoal? Ou vocês querem mais? Comentem aí. Como chamam esses pássaros que apareceram aí? Nem todos eu sei.